Olá, no ar o repórter NBR. O celular tem tomado cada vez mais espaço na vida do brasileiro. Ele tem sido o meio de comunicação mais utilizado dentro do país. Essa é uma das conclusões da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências. E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, sobre tecnologia da informação e comunicação, de 2015. O levantamento mostra que em 92% dos domicílios brasileiros, o acesso à internet se deu pelos celulares, enquanto o uso do computador para se conectar em queda registrou 70%. A casa do Matheus, aqui em Brasília, representa bem essa situação. Ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular. Eu uso muito mais pelo celular e pelo iPad. Acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar. As coisas da faculdade eu fazia no próprio iPad e no celular mesmo. Mas os programas que eu quero ver é tudo através da internet. Vejo muito pouca televisão. O número de brasileiros que possuem um celular também segue crescendo. Em 10 anos, o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. Já o acesso à televisão segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. E pela primeira vez, o número de televisores de tela fina, como as de LCD, ultrapassou os modelos de tubo mais antigos. O acesso à TV aberta digital também cresceu quase 15% entre 2013 e 2015. No Sudeste, mais da metade das casas já tem acesso ao sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Tem aquele grupo ainda de 19,7% dos domicílios, que equivale a cerca de 13 milhões de domicílios, que não tem acesso a nenhuma dessas três modalidades. E é justamente o grupo que deve ter maior atenção, porque está em processo o desligamento do sinal de TV analógico. Então, esses domicílios têm que se enquadrar nesse novo processo de desligamento, porque quando ocorrer, eles não teriam nenhuma possibilidade alternativa de acesso à programação televisiva. A vacina contra a dengue está na terceira fase de testes em humanos. um investimento de 100 milhões de reais do Ministério da Saúde. Moradores aqui do Distrito Federal são voluntários no desenvolvimento da vacina. Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Se tivesse a vacina aí, as pessoas não passarem por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal, com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem, nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fico muito alegre, né? Você sabendo, tem uma pesquisa que já foi elaborada, é uma segurança a mais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma de prevenção. Um atendimento mais acolhedor na rede pública de saúde. Exemplos de projetos humanizados em hospitais foram premiados aqui em Brasília. Um atendimento integral e mais acolhedor na rede pública de saúde. Iniciativas inovadoras que assistem de maneira mais completa o paciente são realidade no SUS, como a assistência prestada em comunidades indígenas às margens do Rio Madeira, na cidade de Borba, no Amazonas, de barco, numa unidade básica de saúde fluvial. Antes era mais somente para os ribeirinhos. E nós na equipe perguntávamos, por que não os indígenas? Por que o destratamento? Então nós fizemos a conscientização, o trabalho, pedimos apoio, estendemos também o trabalho de prevenção dos nossos indígenas, que tem a etnia mura na parte mais acentuada, para que nós pudéssemos chegar até eles. Porque o índice de mortandade infantil era muito elevado. O índice de crianças, mães, muito elevado. Experiências de atendimento humanizado, aplicadas no SUS e com bons resultados, como a unidade fluvial do Rio Madeira, foram selecionadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são nove iniciativas premiadas de seis estados e do Distrito Federal. A ideia é que elas sirvam de exemplo e inspiração para serem multiplicadas por todo o Brasil. O prêmio Humaniza SUS, entregue a projetos de todas as regiões do país, recebeu mais de 280 inscrições e as ações selecionadas foram registradas em vídeo. A Política Nacional de Humanização, há mais de dez anos, apoia ações que produzem mudanças e tornam os serviços de saúde mais acolhedores, com foco nas necessidades e nos direitos dos usuários. Alguns avanços nesse tempo são o direito ao acompanhante, o acolhimento com classificação de risco e a implementação de visitas abertas e ouvidorias nos hospitais. Estamos premiando aqui grandes processos que estão no dia a dia sendo entregues a cada cidadão, a cada usuário do sistema que bate a porta do sistema único de saúde. O projeto que integra o trabalho dos profissionais de saúde ao das doulas, que dão apoio físico e emocional a mulheres antes, durante e depois do parto, em um hospital de Sete Lagoas, Minas Gerais, também foi selecionado. Para a enfermeira Juliana, projetos como esse mostram que o atendimento humanizado é possível na rede pública de saúde. Eu vejo que uma iniciativa como essa do Ministério favorece com que outras iniciativas surjam. A gente espera realmente com esse documentário que outras experiências como essas possam ser aplicadas em outras maternidades, porque nós temos a experiência de ser muito bom para as mulheres que recebem esse tipo de atendimento. A gente fica por aqui, mas você já sabe, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do governo federal também pelas nossas redes sociais. continuem com a gente na NBR, na TV do governo federal.